Há poucos instantes falamos sobre uma campanha da AGEVISA e demais órgãos acerca de conscientização sobre a conclusão do ciclo vacinal. Covid-19 é uma das vacinas que a gente está tendo uma baixa adesão, é muito preocupante, precisa concluir o ciclo e precisa também tomar as doses, famigeradas doses de reforços, né? Estamos inclusive em curso com a quarta dose já para um grupo prioritário que atinge a casa dos 40 anos. E o uso da máscara já está sendo recomendado em alguns estabelecimentos e em outros sendo de forma obrigatória, como por exemplo é o caso do uso das máscaras de proteção facial, né meu querido Emílio Neto? Nas dependências do Poder Judiciário aqui de Rondônia que voltam a ser obrigatório a partir de hoje, dia 22. O ato conjunto da presidência do Tribunal de Justiça e da Corredoria Geral da Justiça foi publicado ontem, terça-feira, dia 21, no Diário da Justiça. E leva em conta o agravamento no cenário da pandemia de Covid-19 nas últimas quatro semanas. Segundo o boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz, quase 70% dos episódios de síndrome respiratória aguda grave registrados foram de infecção pelo novo coronavírus. Devem reportar-se à Divisão de Saúde do Tribunal de Justiça de Rondônia por meio do Sistema Eletrônico de Informação, o SEI, antes de se apresentar ao trabalho servidores, magistrados, estagiários, terceirizados ou quaisquer outros colaboradores vinculados ao Poder Judiciário que nos últimos sete dias possuam o histórico de contato domiciliar de caso positivo do novo coronavírus, apresentar então o quadro compatível classificado como suspeito para Covid-19 ou positivação para doença. Essa é uma cautela que o Poder Judiciário vai tomando já a partir de agora com o propósito de não deixar, né, propagar o vírus mais uma vez. Porque na realidade a preocupação não é só com o coronavírus, é até mesmo com a própria gripe. Com a baixa procura, com a adesão das campanhas que estão em andamento e a da gripe também, o H1N2, que foi a mutação do vírus da influência, é importante ficarmos atentos e você tem que ter um pouco de empatia se colocar no lugar das outras pessoas e entender que o uso da máscara protege não só você, mas principalmente as pessoas próximas a você.